Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, porque a hora mais esperada da festa. Chico. Responsável pela casa, responsável pela casa. Chegou o grande momento, chegou a hora. Ao top de cinco segundos, o pancadão vai começar. Cinco, quatro, três, dois, um. Senhores e senhores, ladies e gentlemen, vai começar o Bacinho do Macro. Versão brasileira. R.D.G. Acabar ela, seu futuro. Aperta atenção com o G.W. cantando. Vamos lá na vida, chega pra cá, mulher. Ai, que vontade que dá, ai, que vontade que dá. Vou te botar, meu piroco, a rolinha, se tu vem com a buzinha e tu começa a sentar. Ei, que vontade que dá, que vontade que dá. Ei, que vontade que dá, que vontade que dá. Ei, que vontade que dá, que vontade que dá. Ei, que vontade que dá. Cada hit na favela vai, é um terremoto. Cada hit na favela vai, é um terremoto. Senhores e senhores, ladies e gentlemen, vai começar. Aperta atenção com o G.W. cantando. Vamos lá na vida, chega pra cá, mulher. Ai, que vontade que dá, ai, que vontade que dá. Vou te botar, meu piroco, a rolinha, se tu vem com a buzinha e tu começa a sentar. Ei, que vontade que dá, que vontade que dá. Ei, que vontade que dá, que vontade que dá. Ei, que vontade que dá, que vontade que dá. Cada, cada, cada hit na favela vai, é um terremoto. Cada hit na favela vai, é um terremoto. Ela tem minha xereque e eu, saco, saco. Ela tem minha xereque e eu, saco, saco. É um terremoto. É um terremoto. É um terremoto. A CIDADE NO BRASIL